Tudo bem? Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira live de prática judicial previdenciária. Eu e a Amanda vamos estar hoje aqui conversando com vocês sobre... A Amanda abriu uma caixinha de perguntas, né? A gente vai conversar com vocês sobre as realidades do dia a dia da advocacia previdenciária. Vamos tentar responder algumas dúvidas dos colegas que estejam aqui com a gente. Deixa eu até já chamar a Amanda aqui pra podermos começar. Quem já almoçou, uma boa tarde. Pra quem ainda não almoçou, um bom dia. Talvez estejam aqui almoçando com a gente, né? Oi, Amanda. Oi, gente. Então, a ideia é a gente passar esses dias fazendo um bate-papo com vocês sobre a realidade da advocacia previdenciária com enfoque judicial, né? A gente sabe que a gente tem a questão administrativa, mas eu e a Amanda a gente tem um curso que se chama Advocacia Previdenciária na Prática e ele é voltado pra questão judicial mesmo. Então, a gente quer bater um bate-papo com vocês aqui a respeito dessa realidade, né? Tanto do início de carreira, do atendimento do cliente, a parte recursal, a parte de planejamento previdenciário, né? A avaliação de qual é o melhor tipo de ação. Então, assim, quem quiser, aqui embaixo tem um pontinho de interrogação que pode mandar as perguntas. Também a Amanda abriu uma caixinha, a gente tem várias perguntas ali, né? Amanda, seja bem-vindo. Pode dar um oi pro pessoal. Eu vou fechar meu microfone aqui pra não atrapalhar. Oi, Gi. Boa tarde. Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Primeiro, eu tava falando que eu adoro segunda-feira e eu fico mais feliz ainda quando o dia primeiro do mês cai numa segunda-feira. Parece que, assim, tudo tá conspirando pra começar bem. Então, espero que vocês gostem da nossa semana. Tá sendo planejada com muito amor e carinho. E essa semana a gente vai deixar as caixinhas abertas ali todos os dias. Então, quem tiver dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Vamos lá? E sabe o que é legal, Amanda? Hoje, além de segunda-feira, de começo de mês, ainda é o começo do segundo semestre, né? Hoje é primeiro de julho, então a gente tá iniciando o nosso segundo semestre de 2022 com muitas energias positivas e voltada nesse aprimoramento da advocacia previdenciária. Eu sei que a gente tem muitos desafios, né? Mas é muito legal a gente poder trocar essas figurinhas, conversar com colegas para nos auxiliar a tomar decisões. Hoje de manhã, eu e a Amanda tivemos uma reunião sobre estratégias, sobre planejamento, né? Para esse segundo semestre. Isso é muito legal, assim. Acho que a nossa primeira dica é essa, né, Amanda? Quando o pessoal realmente pensem a advocacia de vocês, não só reativa, mas proativa também. Imaginem, programem, planejem, vejam o que você quer, quem você quer atender, que ações você tá gostando de trabalhar, que ações você acha que não precisa focar tanto. Não quer dizer que você não vai atender o cliente, né? Mas talvez algumas você queira. Não, essa daqui eu não vou divulgar tanto, né? Eu vou focar nessa, nessa e nessa, que eu acho que tá sendo mais vantajosa. Então, eu acho que isso poderia ser a nossa primeira dica, né, Amanda? Planeje. Não seja um só reativo. Tem uma frase que eu gosto muito, Gi, que é o seguinte, a guerra se ganha na tenda do capitão, que é planejando, né? Que é no planejamento. Então, a mesma coisa é na vida. Se você tem um bom planejamento, no momento de executar, você tem isso de forma mais clara e aí consegue alcançar os resultados de forma mais concreta, né? mais... Isso. E também a gente pensar, né? Qual é a equipe que a gente precisa? Qual é o material que você precisa? Você precisa de um computador novo? Você vai ter que investir no scanner? Às vezes você não vai fazer isso naquele momento. Mas qual é o teu planejamento? Não, eu vou economizar tantos meses pra comprar tantos computadores. Eu vou comprar um computador por mês, vou trocar todo, né? Então, assim, a gente tem que pensar no físico, nas pessoas, nos clientes, né? O que de material você precisa? O que de pessoa você precisa? E quais são os clientes que você gostaria de atrair? Então, é importante que a gente tenha esse planejamento, ainda que nem tudo que a gente planeja se concretiza, mas esse movimento ativo de pensar e de buscar, né? Concretizar, ajuda muito pra que a gente tenha sucesso na advocacia previdenciária. Amanda, vamos começar com algumas perguntas aí? Deixa eu desligar o aquecedor enquanto a Amanda vai pegando as perguntas. Então, já indo nessa temática sobre a advocacia previdenciária, sobre planejamento estratégico, né? Sobre metas, vieram algumas perguntas sobre esse mesmo tema, de como começar a advocacia previdenciária. Teve até uma advogada que faz família, que colocou aqui como fazer a migração do direito de família para o direito previdenciário. No sábado também, eu abri a caixinha e perguntaram por que os advogados estão migrando todos para o direito previdenciário. E eu ainda brinquei, porque é a melhor área. Porque é a melhor área. Por isso, está todo mundo querendo vir para cá, né? Bom, Gi, o que tu acha? Por que que... Como começar na advocacia previdenciária? Então, gente, a primeira coisa é que assim, a advocacia previdenciária está em alta, né? Aquela história que teve em 2018, 2019. Ah, que a reforma não vai acabar com a advocacia previdenciária. a gente já dizia na época e se concretizou. Não tem. A advocacia previdenciária é cada vez mais necessária. Ah, mas o aplicativo do meu NSS vai tornar o advogado desnecessário. Pelo contrário, a gente tem visto, né? Que isso dificultou o acesso de muita gente e o fato de ter um robozinho lá concedendo benefício não significa que o benefício está saindo corretamente. Então, o advogado ainda é necessário para avaliação dessa concessão, para o planejamento previdenciário, para entender o melhor momento de se aposentar, para que você possa também corrigir um quinis antes, que você averga um tempo, né? Então, esses detalhes todos, eles são importantes não só no momento de aposentadoria, mas também durante a vida laboral desse segurado, né? Ao final de cada ação trabalhista deveria ter um procedimento administrativo previdenciário feito pelo segurado e de preferência acompanhado por um advogado ou advogada previdenciarista. Gente, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que entender do previdenciário, né? Daí vamos ser claros, prestem atenção nisso. Direito previdenciário envolve cálculo. Se envolve cálculo, você precisa ter um programa de cálculo. Não tem advogado previdenciário que não tenha um programa de cálculo. Precisa ser pago? Até 2019, não. A gente tinha um programa muito bom, né? Que era o Jusprev, disponibilizado pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul. A partir de 2019, com a reforma da Previdência, o Jusprev ainda não foi atualizado. Então, para benefícios serem avaliados até 12 de 11 de 2019, você consegue fazer o cálculo lá num programa gratuito. Cálculo de tempo você consegue fazer? Sim, até hoje e de forma gratuita. Agora, valor de benefício, o simulador do INSS não é confiável, gente. Aquilo ali é a mesma coisa que nada, né? Vocês não devem de forma nenhuma utilizar aquilo para seus planejamentos, para avaliação do que é devido para os seus segurados ou até para vocês mesmos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai começar a divulgar em Previdenciário é que a gente vai precisar de um programa de cálculo. Eu e a Amanda a gente não vem de cálculo, não temos nem, né? Não tem nada a ver com o programa de cálculo, mas a gente precisa entender que é importante que vocês façam a escolha. Peguem dicas, verifiquem, né? Qual que você acha mais adequado e sempre fiquem atentos para fazer a conferência. Saiu o resultado da ação? Batam com o seu cálculo para ver se o seu programa está ou não adequado. Mas, assim, o primeiro passo é pensar num programa de cálculo. Controle de processo dá para ser planilha de Excel, né? Tem outras coisas que você consegue. Ah, mas eu sou muito boa no cálculo. Vou fazer uma planilha de Excel. Ok, você tem que ter um Excel avançado para que você consiga não só fazer a soma e a média dos salários, mas você tem que fazer a atualização monetária nas questões de revisão, né? Então, não são cálculos fáceis de você criar no Excel. Dá para fazer? Dá. Mas para quem está começando e não tem familiaridade, essa economia é uma economia que vai te trazer prejuízo. Então, algum programa de cálculo você vai ter que ter, né? A gente tem alguns, tá? A gente assina aqui no escritório 3 no momento. São prévio, prévios e cálculo jurídico, tá? E a gente bate isso também com o jus prévio no que é até 2019. Não estou fazendo propaganda desse ou daquele cálculo, tá? Estou dizendo para vocês, inclusive, que eu uso os três porque a gente faz nos três e confere se está batendo, né? E às vezes não bate, tá? Daí você tem que analisar para ver qual que é o que tem razão. Mas é importante que... Esse eu acho que é o primeiro passo para a gente entender que não é uma advocacia só de lei. É uma advocacia de números também. E para fazer análise você precisa, no mínimo, de calcular tempo e também de calcular valores. O que a gente precisa também? Você precisa de um scanner porque toda a nossa documentação é digitalizada, né? E um scanner que faça digitalização colorida também. Por quê? Porque o INSS quer a documentação colorida. Então, você precisa digitalizar carteiras de trabalho, você precisa digitalizar guias, né? Você precisa fazer uma digitalização de muita documentação para que você possa incluir isso eventualmente em períodos que estão faltando no quinis que você possa incluir. Então, acho que prático, né? Você precisa é isso. O resto, ah, eu preciso ter secretário, eu preciso ter escritório físico, eu preciso ter estagiário, eu preciso... Não, precisa ser você. você tem que ter condições de digitalizar os documentos e você tem que ter um programa para te ajudar no cálculo. É isso que você precisa. Você pode atender nos escritórios compartilhados, você pode atender no online, qualquer programa que seja, pode atender no WhatsApp, você pode atender presencial, você pode ter a tua sala, você quer ter uma sala na rua, você quer ter uma sala num prédio. Isso tudo depende do teu planejamento individual. Mas o que é indispensável, na minha opinião, é um programa de cálculo e um scanner. O que você acha, Amanda? É, não, sendo bem, assim, prática mesmo, né? Bem, é isso. E, claro, né, para quem... Até teve uma pergunta aqui falando de como entrar na área previdenciária, que ela fez uma pós e sente que não está pronta. Bom, eu acho que a pós-graduação em direito previdenciário, ela é interessante para quem nunca atuou, mais na visão de você ter uma ideia geral e bastante rasa de quais são os assuntos que são tratados, quais são os benefícios, quais são os princípios, mas uma coisa muito superficial, tá? Hoje em dia, é claro que, assim, não tirando a validade da pós-graduação, que é muito importante até para você ter o título de especialista na área, mas talvez para você sentir de forma mais prática, às vezes é mais interessante você fazer um curso de atualização que seja mais voltado para a prática, tá? A gente tem, mas tem vários outros, enfim, porque aí você consegue ter uma visão mais específica da advocacia, tá? Porque muitas vezes uma pós-graduação ela vai te dar uma visão às vezes mais de doutrina, é difícil a gente ter um curso de pós-graduação que tenha essa pegada prática, às vezes você tem uma aula excelente, eu costumo ver muito isso em cursos de pós-graduação, a aula é excelente, fantástica, a pessoa ali é fenomenal, mas você senta na frente do cliente e você não sabe que pergunta fazer, você não sabe qual a documentação pedir, você não sabe por onde começar, então talvez para você que fez essa pós-graduação já está há um tempo e ainda está sentindo essa falta, buscar um curso, às vezes um pouco menor do que uma pós, enfim, mas com uma pegada mais prática, para quem está migrando para o previdenciário, eu acho que é muito importante uma atuação mais efetiva na via administrativa, porque você querendo ou não tem um risco menor, tem um risco tanto para o cliente no tocante a eventual sucumbência, quanto um trânsito injugado com uma decisão ruim que vai prejudicar esse cliente para sempre, então ter essa noção que o previdenciário, gente, o prévio, para quem não está acostumado com a área previdenciária, o processo administrativo previdenciário, ele é o coração de todo o arcabouço ali que vai se transformar num processo judicial, então se você investe na atuação administrativa e o que eu digo investir na atuação administrativa, gente, não é só investir fazendo curso, enfim, comprando as coisas que a gente falou, mas investir na atuação, fazer dilação probatória, ir atrás das provas com o cliente, instruir o cliente de como fazer essa prova, entende? Saber como que funciona o INSS, quais são as partes do INSS, a estrutura do INSS, para quem que você vai pedir dentro do INSS, como que é a parte recursal do INSS, então você até chegar no processo judicial, você tem um caminho bastante longo, bastante tortuoso, bastante difícil, mas por ser na via administrativa, você consegue trabalhar um pouquinho mais tranquilo, porque você não vai ter aí um eventual trânsito em julgado, uma condenação, um sistema, às vezes dá uma demora, às vezes, claro que não, que não seja super rápido, mas dependendo da área do Brasil onde você está atuando, o administrativo acaba sendo muito mais rápido, né? Então, hoje seria as partes estruturais todas que a gente colocou, um bom curso de prática, de prática mesmo, tá, gente? Verifique que se essa pessoa que está dando o curso, ela atua de fato, se ela tem processos ali que ela realmente está atuando, e, claro, investir na atuação administrativa para depois que você entendeu ali bem a matéria, que você conseguiu identificar o que o INSS deu naquela resposta administrativa, se for o caso você ingressar com uma ação judicial. Acho que é um bom início numa carreira previdenciária, tá? Gi, indo para as perguntas de direito previdenciário, que acho que o pessoal está ansioso, eles querem saber o seguinte, isso a gente já falou algumas vezes, o benefício de prestação continuada, o LOAS, quem recebe, pode pagar o INSS, Gi? Então, pode como facultativo, mas não de baixa renda, ele não pode pagar como individual, porque individual é quem está trabalhando, né? Então, ele, na verdade, quem está no LOAS, quem está no BPC LOAS, não pode ter outra fonte de renda, ele, a família até pode ter outras fontes de renda, mas o titular do benefício não pode estar trabalhando e recebendo o LOAS. Se ele tiver, vai ser o caso da pessoa com deficiência do auxílio inclusão, mas aí ele não recebe mais o LOAS, ele vai receber o auxílio inclusão, tá? Que é metade do salário mínimo. Que não pode pagar naquele facultativo de baixa renda, aquele de 5%, né, Amanda? E isso costuma dar bastante problema, né, Amanda? Amanda, até esses dias pegou um caso desse, né? Então, até foi muito legal tu ter falado sobre o auxílio inclusão, porque eu postei, acho que foi ontem, acho que foi ontem que eu postei assim, o que que aconteceu? Uma decisão muito bacana, tá? Foi o último posto aqui no feed. A pessoa, ela pediu um LOAS e durante o processo do LOAS, ela trabalhou e aí o advogado queria saber se ele receberia ou não os atrasados durante o trâmite do processo, porque querendo ou não ele teve renda por conta desse trabalho. Então, até postei a decisão ali, quem quiser, o que que o juiz entendeu? o fato da pessoa trabalhar durante o trâmite do processo do LOAS não impede o recebimento do benefício, se ele cumpriu os requisitos, mas o montante dos atrasados vai ser descontado com o valor que essa pessoa recebeu a título de remuneração por conta do exercício dessa atividade. Então, veja que interessante. E aí, quando eu postei isso, uma pessoa falou assim, ah, eu posso exercer atividade e receber LOAS? Eu falei, não, LOAS não é acumulável com renda, não é acumulável com renda. Aí, uma advogada é acumulável sim, mas daí vai para meio salário. Gente, esse meio salário não é LOAS, esse meio salário é o auxílio e inclusão que a gente acabou de mencionar aqui, tá? E esse auxílio e inclusão ele não é acumulável com LOAS, mas a pessoa ela precisa preencher os requisitos para receber o LOAS na pessoa com deficiência e se a remuneração dela nessa atividade que ela vai ser incluída, o auxílio e inclusão, gente, visa a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E se a renda dessa pessoa nessa atividade aonde ela vai ser incluída for até dois salários mínimos, ela vai receber o auxílio e inclusão, que aí é meio salário, mas a renda da atividade dela não vai receber o benefício de prestação continuada. Outra coisa, por que que eu não posso pagar como baixa renda e receber o LOAS? Porque o baixa renda, pessoal, ele tem um dos requisitos, a renda familiar de até dois salários mínimos. E, querendo ou não, para a maioria das pessoas, quando você coloca uma renda familiar para ter dois salários mínimos, acaba ultrapassando o requisito objetivo de um quarto de salário mínimo ou menos, para fim de recebimento do LOAS, da renda per capita para o recebimento do LOAS. Por isso que é difícil, pode ser que dê certo? Pode. Se a pessoa conseguir comprovar, mas via de regra incompatível. Então, o que que a gente sempre fala? Gente, para não dar rolo, para não dar rolo, paga como facultativo normal ali o plano simplificado com 11%. Porque, senão, depois, se não ficar comprovado que a pessoa preencheu os requisitos, vai ter que fazer complementação, muitas vezes essas contribuições não vão ter validade. então, via de regra, paga como facultativo 11%, que está tudo certo. É, até perguntou aqui, a Mayara perguntou, se quem contribui com 11% consegue se aposentar por idade. Sim, Mayara, consegue se aposentar por idade, consegue ter benefícios por incapacidade, se for o caso, deixa a pensão também, que é uma das preocupações, porque LOAS não gera pensão por morte. Então, às vezes, a pessoa até está contribuindo, pode estar contribuindo uma vez a cada seis meses, uma vez a cada três meses, também não precisa contribuir todo mês, né? Claro, se for para fechar os 15 anos, tem que ver quanto tempo falta, porque às vezes a pessoa tem um período de contribuição e faltam 20 anos ou 10 anos para ela fechar a idade, às vezes só faltam cinco anos para fechar a carência, né? Então, você pode fazer um planejamento previdenciário também para essa pessoa para que ela pague a cada dois meses, ela paga um, né? Porque a renda é um problema nesse grupo familiar, né? Então, ela também não precisa pagar todo mês se não há necessidade disso. O que precisa sempre tomar cuidado é para manter a qualidade segurada, então, é melhor você espaçar as contribuições durante um período de 10 anos do que pagar nos últimos cinco anos, porque ela vai passar cinco anos desprotegida, né? Então, esse cuidado que tem que ter. Mas a contribuição de 11% dá sim direito à aposentadoria por idade, o que ela não dá é a aposentadoria por tempo e a aposentadoria especial, que seriam as aposentadorias que ficariam de fora, né? Mas a aposentadoria que inclui idade como critério estaria ali, possível para quem contribui desse jeito. Amanda, estão perguntando aqui da revisão da vida toda, né? Até perguntaram lá em cima. Gente, revisão da vida toda, né? A Thais, Cristina, perguntou qual a situação atual da revisão da vida toda. Revisão da vida toda, vamos explicar primeiro o que é para quem, né? Está chegando agora no previdenciário ou para quem não entendeu bem a tese. Revisão da vida toda é uma revisão para incluir salários de contribuição que a pessoa que trabalhou antes de julho de 94, que isso entre na média dela. O INSS faz só com salários após julho de 94. E quem tem contribuição alta antes de julho de 94, costuma ter uma média mais vantajosa usando todos os salários do que só os salários de julho de 94 em diante. E essa tese está no STF, já passou pelo STJ, foi o tema 999, que foi favorável no STJ, e agora está no STF no tema 1102. O STF, isso, esse julgamento foi uma lenda, né? Tipo novela mexicana mesmo. A gente teve julgamento de 6 a 5 favorável aos segurados e nos últimos 29 minutos o ministro Nunes Matos pediu destaque para tentar reiniciar o julgamento de uma forma presencial. Esse destaque, ele então fez com que o julgamento não fosse concluído naquele momento e isso ficou em debate no Supremo, houve questão de ordem da parte, que até eu advogo para a parte, houve questão de ordem também do IEPREV e nessas questões de ordem ficou discutido que não haveria, não estaria correto esse pedido de destaque naquele momento e também os efeitos desse pedido de destaque para que se mantivesse o voto do ministro Marco Aurélio, que estava aposentado e é o ministro relator, que foi o primeiro voto favorável. Isso ainda não foi discutido na revisão da vida toda, essa questão de ordem ainda não foi decidida, mas o Supremo decidiu quatro ADIs em situação semelhante onde houve o mesmo pedido de destaque pelo mesmo ministro e o Supremo já decidiu que o pedido de destaque não vai zerar o julgamento, então vai se manter o voto do ministro aposentado. O que não foi feito ainda na revisão da vida toda é os efeitos, como é que isso vai acontecer, se vai realmente iniciar ou não e está se aguardando hoje volta o STF, estava de férias, então volta a trabalhar hoje o STF, o STJ Brasília, os tribunais, eles têm recesso em julho e em janeiro dos anos, de todos os anos, e voltando hoje, o que se espera? Que o STF faça a revisão do regimento interno e da resolução que criava essa possibilidade de zerar o julgamento com o pedido de destaque, então a gente está aguardando essa análise, é uma votação administrativa que não é só para a revisão da vida toda, mas que vai trazer alguns debates, inclusive a OAB está oficiando o STF com algumas sugestões, para que, por exemplo, uma vez que tem 11 votações, que a votação seja encerrada, que não fique esperando, porque as votações são cinco dias úteis, então que não fique esperando até o quinto dia, que já se encerre, deu os 11, acabou, não tem que ficar com o painel aberto. Outro ponto também que está sendo debatido lá, se é possível desistir do destaque, então se o Nunes Marques poderia agora, mesmo já tendo feito, desistir e daí ser concluído o julgamento, então isso é algo que está se pedindo para se avaliar, para ser colocado na resolução e, claro, algo que já foi decidido que é a manutenção do voto do relator, então qual é o momento atual da resolvida toda? Aguardando essa alteração do regimento interno e da resolução e a devolução do julgamento para verificar se vai haver o pedido de desistência do destaque e daí já encerra o julgamento e não precisa votar tudo de novo ou se vai ser colocada a votação em algum dia no plenário presencial. Já ficou decidido que seria com a manutenção do ministro Marco Auré, com o voto do ministro Marco Auré. Acho que é isso, Amanda. Acho que a gente pode, não sei se você quer colocar alguma coisa ou podemos passar para alguma outra pergunta? Não, acho que está ótimo. O pessoal perguntou aqui do... Antes de entrar em outro tema do Tribunal Superior, só respondendo ali a questão das contribuições a cada seis meses ou a cada três meses. Gente, assim, primeira coisa, planejamento previdenciário. Não tem como você instruir um cliente para ele pagar a cada seis meses, a cada um ano, a cada três meses, sem o planejamento previdenciário. Se a pessoa nunca contribuiu, muito difícil, muito difícil que você já comece ali instruindo ela a pagar a cada seis meses. Por quê? Porque pense o seguinte, para você pagar a cada seis meses, em um ano ela vai ter só duas contribuições. se você está fazendo isso pensando no benefício de risco, dependendo da doença que cause esse benefício de risco, ela não vai ter a carência. Então, eu acho muito temerário você começar a falar para o cliente, paga cada seis meses. Não. Primeiro, vai ter que ver qual a categoria de segurado, se é facultativo, se é contribuinte individual, se ele quer fazer esse pagamento só para se manter na qualidade de segurado porque ele já tem um período pretérito ou se ele vai começar agora. Então, não dá para a gente responder esse tipo de coisa sem um planejamento previdenciário detalhado para aquele caso específico, tá? Então, em relação a essas contribuições é muito difícil. Mais uma pergunta que apareceu aqui duas ou três vezes foi sobre o tema 1018 da STJ, eu até entrei aqui no site da STJ, que eles estão perguntando se teve recurso extraordinário. Para mim, o que aparece? Foi publicado o Acórdão hoje. É, foi publicado o Acórdão agora, então não, até então não tem, tá, gente? É, porque o que acontece, tá? O STJ, ele tem recesso em julho, assim como o STF, tá? O julgamento foi em 8 de 6 do 2018, né? Encerrou o julgamento ali, e agora ele foi afetado acho que 2019 e eles publicaram o Acórdão hoje, então começa a contar o prazo hoje, o prazo é em dias úteis e em dobro para o INSS. mas assim, gente, provavelmente vai ter sim, né? Vai ter recurso, agora, se ele vai ser admitido, daí a gente vai ter que avaliar qual é o procedimento do STJ nos repetitivos hoje em dia. Ele não faz avaliação de mérito, quando vem de repetitivo ele faz uma avaliação mais processual, tá dentro do prazo, cumpre os requisitos, houve prequestionamento, ele encaminha para o STF, para o STF avaliar, tá? Não há uma, eles não estão barrando os recursos extraordinários, quem vai ver se vai admitir ou não, se é a repercussão geral, se não é, é o STF, não é o STJ. E o NSF tem recorrido em praticamente todos os processos, né? O que acontece é que em muitos chega lá e o STF decide que a matéria não é constitucional ou não tem repercussão geral ou já é uma matéria decidida e eles aplicam a decisão lá. Mas, a publicação é hoje, começou o prazo hoje, é em dias úteis, em dobro, então são 30 dias úteis para acabar o prazo do NSF recorrer, claro, tem prazo de embargos, né? E vai, eu acho que assim, quase certo que vai ter embargos para questionar e vai ter recurso extraordinário. Eu acho que até final do ano a gente não tem, ainda que não haja, né? Ainda que o Supremo não aceite, acho que a gente não tem transito julgado disso não. Tem uma pergunta bem bacana aqui da Fernanda que entra na questão dos individuais, que ela fala o seguinte, professora, RPA que não consta período no quinis, juntei ficha financeira toda assinada, carimbada, fornecida pela contratante do contribuinte individual e a NSF não computou o tempo, mesmo com vários recibos do RPA que fazer. Fernanda, então, o que que pode ter acontecido, talvez, tá? Se o teu período for anterior a abril de 2003, é um pouco mais complexo porque nessa época não havia uma legislação expressa de que a tomadora de serviço era responsável pelas contribuições. Se for anterior, talvez seja o caso de você pedir para recolher esse período se não constar as contribuições, tá? Se o período for a partir de abril de 2003, então, a responsabilidade pelas contribuições das pessoas físicas, aí você tem que ver se realmente essa contratação se deu por RPA, tá? Das pessoas físicas que prestam serviço para a pessoa jurídica, a responsabilidade é da tomadora de serviço. Então, nesse caso, o que eu juntaria além dessa documentação que vocês já juntou, que tá ótimo, mas o INSS, ele gosta muito de uma declaração que é fornecida pela própria PJ gente, isso tá tanto na lei 10666 de 2003, tanto na IN128, quanto nas portarias ali, acho que, se eu não me engano, tá na 991 e na 992, fala que o contribuinte individual que presta serviço para PJ, na condição de pessoa física, tá gente, não pode ser duas PJ, a responsabilidade pelas contribuições é da tomadora de serviço, então, o recolhimento é presumido, mas a documentação que o INSS considera via de regra é uma declaração onde consta o início, o final do contrato e o valor das remunerações que foram oferidas por esse contribuinte individual, tá? Então, Fê, solicita para a empresa essa declaração e se o período for anterior de 2003, provavelmente tu vai ter que fazer esse recolhimento e atraso. O que que tu acha, gente? É isso mesmo, porque antes de 2003 ele era um responsável pelo recolhimento, daí não tem recolhimento, não tem tempo contato, daí vai ter que provar o trabalho, né, para poder recolher, inclusive, não dá para sair emitindo guia aí, não, gente, tem que fazer o procedimento de complementação de contribuição de período decadente, que é um procedimento que você faz pelo 135 ou pelo 0800 para abrir o processo, para juntar a comprovação da atividade para daí poder fazer, para poder requerer a emissão da guia para poder pagar. Não emitam guia direto porque você tem o risco aí de o INSS não aceitar, você recolhe e o INSS não aceita para a comprovação e também não devolve o dinheiro se for mais de 5 anos, porque ele diz que ele não reconhece o exercício de atividade, facultativo, em regra, não pode contribuir em atraso. Tem duas perguntas aqui, tem algumas perguntas aqui na interrogação, Amanda, uma delas é o que fazer quando o cliente já vem de outro advogado e diz que não quer mais a outra pessoa? O processo de concessão dele está baixado por falta de emenda à petição inicial. Essa aí eu vou responder. É da Rafaela. Rafaela, olha só, quando o cliente vem de outro advogado, a gente tem que tomar um cuidado até na questão ética profissional, né? Então, assim, eu não aconselho que vocês atravessem petições, né? num processo já em andamento. Porque, às vezes, o cliente, ele vem do outro advogado achando que ele vai trocar e que, pronto, ele não vai pagar o outro advogado contratado. Seja ele tendo razão ou não tendo razão, muitas vezes a gente vê que é mais um descontentamento do cliente da demora do processo, que, às vezes, o colega não tem culpa nenhuma, né? Porque o INSS está demorando, porque a justiça está demorando. Às vezes, até um processo está sobrestado no STF, por exemplo, e o cliente está descontente com o colega porque o processo está demorando. Mas, às vezes, o advogado não tem o que fazer. Só que, nesse caso específico, pelo que você fala, o processo está arquivado já. Já encerrou. Quando é por ausência de emenda à petição inicial, normalmente, a extinção tem julgamento do mérito. Se já faz algum tempo e o outro advogado não está entrando com essa ação, tipo, não vai mais entrar porque pode ser que o advogado tenha entendido que não tem mais interesse também. em dar seguimento ou em renovar esse processo. Daí, pode ser o caso de você fazer uma procuração, um contrato e entrar com o pedido. Mas, sempre tome cuidado para o cliente trazer quando a ação já existe para só aceitar se for subestabelecimento. Então, o advogado passando para você o cuidado do processo e não o cliente te pedindo para atravessar uma procuração. Também é importante esclarecer o cliente que isso não isenta ele de pagar no caso do subestabelecimento não isenta ele de pagar o advogado que ele contratou antes. Então, às vezes ele vai ter o custo de dois advogados. Muitas vezes é até um acordo. Às vezes a relação está desgastada e o próprio advogado não quer mais também aquele cliente. Então, às vezes ele pode até ficar feliz e já não vou passar o cliente para você. Nesse caso que está arquivado pode ser até que o colega diga não, eu fiz mas não era a minha área eu acabei tentando ajudar não deu certo eu não juntei então eu não quero mais tocar pode ficar para você essa ação. Então, esse diálogo entre colegas essa cortesia e esse cuidado ético também de não se atravessar no cliente de outro colega é muito importante para um bom relacionamento porque lembrem esse contato entre vocês entre os colegas seja feito nas comissões da UAB seja feito nos fóruns que a gente ia presencialmente seja na justiça é muito importante essa cortesia entre colegas e também esse respeito porque assim como a gente não ia gostar de algum colega se atravessando num caso que a gente está trabalhando há anos é o mesmo a gente não pode fazer com os outros então tome cuidado porque às vezes essa relação está desgastada mas não é culpa nem um nem de outro é mais o estresse de ambos com a realidade da demora do julgamento ali no caso concreto então tomem cuidado com relação a isso tem uma pergunta que duas perguntas que acho interessante até respondi ali o Moraes aqui o Moraes não está aparecendo o teu nome então eu vou falar Moraes tá doutor ele perguntou o seguinte e até tive um caso bem parecido então acho legal falar teve um caso dele que ele conseguiu comprovar a atividade rural e tal isso até teve uma menina na mentoria que também teve um caso parecido tem acontecido bastante o que que acontece a pessoa consegue provar o Júnior Júnior Roraes a pessoa consegue provar a atividade rural mas por algum motivo aquela atividade ela foge da condição de segurado especial seja porque a pessoa tinha uma renda significativa então por exemplo no meu processo a pessoa ali era uma senhora que ela tinha gado ali tinha vaca e ela produzia leite só que ela tinha uma renda mensal em torno de quatro cinco mil reais com essa venda de leite e assim não era grande proprietário nem nada assim mas a renda dela ela provou que a renda dela ali pelas notas girava em torno disso e a juíza desqualificou a condição de segurado especial por conta da remuneração que ela recebia tinha ali um caráter econômico efetivo e aí ela não conseguiu a comprovação na condição de segurado especial daí o que a gente fez olha, já que foi aprovada atividade remunerada então quero que seja enquadrado como contribuinte individual e que seja emitida a guia para o recolhimento e atraso na condição aí de contribuinte individual trabalho urbano digamos assim tá é no caso dele também o pai tinha o alambique além da atividade rural então essas questões no caso da mentoria ali também a menina assim a pessoa vendia muito ela já era uma atividade econômica fora daquelas né da subsistência ali da comercialização que a gente consegue diferenciar quando a pessoa já está exercendo uma atividade econômica mais eficaz né mais repetiva do que um segurado especial então é importante que a gente lembre que muitas vezes a gente pode transformar isso num contribuinte individual e aí se for o caso se tiver a primeira em dia contar para fim de carência oportunizar até um benefício para esse segurado então acho legal a gente fazer essa ressalva e tinha uma outra aqui a da da Lucimar que é um caso de isso a gente fala na aula de de revisão a pessoa ela teve uma reclamação trabalhista mas não conseguiu efeito na esfera previdenciária pessoal a jurisprudência aqui no TRF da quarta que é acho que a jurisprudência que é compartilhada com a maior parte das regiões fala o seguinte para que a sentença trabalhista tenha feito na seara previdenciária ela obrigatoriamente precisa estar pautada em provas materiais contemporâneas à época da prestação de serviço o TRF da quarta ele ainda impõe mais alguns requisitos que é a não prescrição das verbas trabalhistas o ajuizamento da reclamação trabalhista à época que aconteceu a prestação de serviço mas via de regra a jurisprudência assim mais assim mais forte aqui tem que ter prova material por que do trabalho por que porque no direito previdenciário há uma vedação expressa na lei de benefícios que o tempo de contribuição não pode ser comprovado com prova meramente testemunhal então se você teve uma sentença meramente homologatória de acordo na esfera trabalhista sem apresentação de prova essa sentença ela não tem nenhuma validade para a esfera previdenciária tá infelizmente por que porque essas áreas do direito direito de trabalho direito previdenciário para fim de comprovação de tempo o direito previdenciário ele é mais restritivo ele exige aí a comprovação por início de prova material tá o que tu acha Gi? Não, eu concordo é um cuidado que a gente tem que ter porque tem tem colégios é que nem a questão da união estável e da necessidade da ação de reconhecimento de união estável judicial civil né então assim você não precisa ter a ação trabalhista ou essa ação de união estável antes da ação previdenciária e o fato de ela ter sido resolvida de forma favorável essas ações anteriores não significa que você vai ter o resultado favorável previdenciário eu já vi casos na questão de pensão por morte por exemplo que ao invés de entrar com pedido de pensão eles entram com a ação de reconhecimento de união estável e perdem todos os atrasados da pensão porque mesmo que ganhe como ele não fez o requerimento e não há pagamento né sem o requerimento a não ser que seja dentro daquele período legal de 90 ou 180 dependendo da condição do dependente né você acaba atrasando às vezes a solução previdenciária e até perdendo valores né então a gente tem que entender que são matérias relacionadas sim direito de família direito de trabalho eles são interligados com direitos previdenciários nós que eles são os mesmos o fato gerador às vezes é o mesmo né a união estável gera pensão a união estável gera o direito a herança gera o direito né a partilha enfim assim como no caso da trabalhista é o vínculo empregatício que vai gerar o direito de remuneração trabalhista assim como o direito a contagem de tempo previdenciário né de efetivação do vínculo ali mas os efeitos dessas decisões são diferentes então a gente tem que entender o que é necessário para o previdenciário o que a gente precisa no previdenciário é a comprovação do vínculo às vezes de emprego muito mais que a contribuição efetiva né e isso para isso no previdenciário a gente precisa do início de prova material do vínculo e às vezes lá na trabalhista a questão testemunial pode superar essa necessidade não é porque a sentença trabalhista foi favorável ao registro do vínculo que você vai ter uma decisão favorável na previdenciária e uma dica aqui tá quando tem ação trabalhista anterior o juiz trabalhista ele é ele deve de ofício executar as contribuições previdenciárias oriundas dos vínculos e dos períodos reconhecidos em suas sentenças só que vocês vão ver vários casos onde a ação foi arquivada termina o processo e é arquivado e não é feita a execução principalmente em caso de homologação de acordo gente se você pega um caso desse não peçam o direito previdenciário antes de dar uma cutucada lá na trabalhista pra que o juízo inicie a execução das verbas das contribuições previdenciárias tá porque isso tem sido problema na questão de pensão por morte na questão de conto de tempo se não há o trâmite trabalhista que nem seria responsabilidade da parte lá é de ofício do juízo mas se o juízo não fez ou você o advogado que cuidou da ação trabalhista deve pedir o desequivamento e pedir pra que prossiga a execução das contribuições previdenciárias oriundas do acordo porque a parte não pode fazer acordo de contribuição previdenciária ele pode fazer acordo do salário dele mas ele não pode fazer da contribuição previdenciária certo então não esqueçam de olhar se na ação previdenciária foi se na ação trabalhista foi dado início não precisa pagar porque as vezes a empresa faliu nem tem mais enfim mas o início da execução deve ser feito e é nessa execução às vezes que você vai ter e a execução da contribuição que você vai ter discriminado os salários que você vai ter todos os elementos de prova que você precisa pra comprovar o direito previdenciário né então sempre cutuquem a ação trabalhista desarquivem impeçam o início da execução que deveria ter sido feita de ofício pelo juiz Gi aqui já pegando no gancho pra já ir pra gente já sair encaminhando pro final a Gabi falou que era o curso gente essa semana de lives e materiais e caixinhas que a gente vai disponibilizar totalmente gratuito aqui pra vocês é uma semana já de pré lançamento aqui do nosso curso Advocacia Previdenciária na Prática que está indo pra sexta turma esse curso eu e a Gi somos as professoras tá tem a emenda aqui no meu perfil no perfil da Gi no perfil do Notório Saber ó Adriana o pessoal aí quer curso gente fiquem atentos logo deve abrir o carrinho nas primeiras nos primeiros dias tem 50% de desconto dia 4 de manhã é dia 4 já abro nosso carrinho pra quem quiser se inscrever no curso ó então já 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 agendem aí gente dia 4 aproveita começa com 50% de desconto mas até lá vai ter muito conteúdo gratuito pra vocês pra vocês conhecerem a nossa didática tá bem então é isso e já quero deixar aqui meu agradecimento pra vocês que participaram eu vou tentar responder vou tentar não eu vou respondê-los ali na caixinha tá quem mandou pergunta eu vou responder daí ali nos stories tá bem e um beijão amanhã estaremos juntos amanhã eu faço sozinha Gi amanhã você faz gente amanhã às 10 da manhã eu estarei em Brasília acompanhando a votação do CNJ sobre a questão do destaque dos honorários advocatistas então amanhã a Amandita vai estar aqui com vocês venham fazer companhia pra ela que eu não vou poder estar aqui amanhã todo mundo a uma hora aqui cuidando da Amanda que eu vou sair e daí eu já passo se eu conseguir eu acho que a gente vai ter reunião fazendo o NSS ao meio dia então eu acho que eu não vou conseguir entrar mas o que sair de resultado eu já vou passar pra Amanda se a gente já souber o resultado amanhã pra Amanda também divulgar aqui pra vocês tá gente amanhã uma da tarde todo mundo aqui com a Amanda e na quarta daí estaremos as duas juntas de novo tá bom gente um beijão quem não conseguir responder aqui eu vou responder lá nos stories tá bem até amanhã uma hora beijo beijo pessoal até amanhã quer dizer até amanhã não até amanhã com a Amanda até quarta comigo a gente vai estar aqui fazendo uma oração amanhã amanhã vai ser uma corrente de oração pra tocar o coração ali do CJF né Di é isso mesmo gente vamos estamos trabalhando muito pra tentar resolver esse problema do pagamento dos honorários destacados nos precatórios de 2022 e pra que esse problema não se reflita de maneira ainda mais prejudicial 2023 24 25 26 que são os anos em que a gente tem essa previsão de pagamento menor né do que o que foi solicitado de orçamento gente uma boa semana pra vocês feliz segundo semestre né vamos todos ter um segundo semestre extremamente produtivo também com muitas conquistas né com bastante trabalho bastante cliente que a gente merece e seguimos juntos aqui nessa semana de debates previdenciários e a gente espera todos vocês que ainda não fazem parte das nossas turmas nessa nossa sexta turma eu vou colocar aqui no meu story também o link pra quem quiser se inscrever na lista vindo pra receber o e-mail de lançamento tá beijo gente até quarta e amanhã venham fazer companhia com a Amanda aqui a uma hora beijo